MÚSICA 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 É muito gostoso estar aqui, contentíssima, porque vamos fazer um concerto, há muita gente. MÚSICA 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 Poeira, poeira, levantou, levantou, poeira Você não é paralisa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estuve con muita gente que amo, muita gente La última vez con Stevie Wonder, que era un sueño Estaba ahí cantando con él Hay tanta gente que me gusta, que me encanta Tanta gente que ainda va a llegar, no sé, con la gente del público Tantas cosas buenas Tantas rejectando con la gente ama Não pienso en dinheir Tro 해서 es que quiera, quiera, quiera